O seu consumidor não compra o seu produto ou serviço. O que ele compra é a sua comunicação sobre esse produto ou serviço. É o seu script de vendas, é a sua cópia, o texto persuasivo, os argumentos. É isso que ele compra? Porque você pode ter um produto bom ou um produto ruim, tanto faz, mas se a sua comunicação for boa, ele compra. Se a sua comunicação for ruim, ele não compra. É lógico que se você tiver uma comunicação boa por um produto ruim, depois ele vai reclamar. Em tempos de mídias sociais, a última coisa que você quer é que o cliente reclame de você. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenha essa caneta aqui. É uma caneta. Eu posso vender essa caneta da seguinte maneira. Olha, essa caneta aqui, caneta vermelha, ela custa R$1.500. Se você quiser, pode comprar a caneta. Pode levar. Porque eu fiz uma comunicação, eu fiz uma venda, eu ofereci a caneta. Eu usei algum argumento? É, eu usei, mais ou menos, ela é vermelha. Só que foi uma comunicação ruim. A caneta é boa, mas a comunicação foi ruim. Agora, imagina que eu faça algo totalmente diferente. Imagina que eu faça da seguinte maneira. Digamos que eu esteja falando com você. Você é empresário, né? E você como empresário, eu não sei se você sabe, você é uma pesquisa que mostrou que uma das coisas que mais faz o empresário, de fato, ter sucesso, não são as técnicas que ele tem, não é o conhecimento de gestão, não é o conhecimento de vendas, é a credibilidade que o mercado tem nele. Porque se o mercado confia, mesmo que ele não tenha muita habilidade com gestão, com vendas, ele não consiga apresentar direito o produto, o mercado vai comprar. Por que confia? Cara, ele vai entregar. Ele vai entregar, está tudo certo. A credibilidade é a principal ferramenta para que um empresário consiga ter sucesso. Eu tenho certeza que você, empresário, quer ter sucesso, obviamente, e talvez você não saiba da força que a credibilidade tem para o sucesso da sua empresa. Faz sentido isso para você? Faz sentido? E credibilidade não é você alardear quatro cantos, que você fez isso, que você fez aquilo, não, não é isso. São os detalhes e principalmente aquilo que você não fala. Não é aquilo que você fala, é aquilo que você não fala, é aquilo que os outros observam. Por isso que uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é tranquila, ela ganha um a mais de credibilidade. Aquela pessoa que é ostensiva, que fica ostentando, as pessoas desconfiam, ficam, cara, mas por que ele está falando tanto, né? Sabe que ele tem mesmo isso daí? Então, quando você é tranquilo, quando você não quer ostentar, quando você é mais humilde, tem uma postura mais humilde, geralmente as pessoas tendem a confiar mais. E a humildade é aquilo que não é dito, é aquilo que é observado pelo outro. Assim como a liderança, né? A liderança são aqueles pequenos pontos que o outro observa, mas que não somente você mostra e fala, você alardeia, mas está todo mundo vendo e falando. Aquele cara é um verdadeiro líder, aquele cara realmente é confiável. Agora, onde que estão esses detalhes? Naquilo que aparece, obviamente, nas palavras não ditas, mas naquilo que aparece. E quer ver uma coisa que muita gente não percebe? Sabe aquela história de que você vê se uma pessoa sabe se vestir pelos sapatos? Quando você olha os sapatos de um homem, você descobre se ele sabe se vestir ou não. Mas além dos sapatos, tem também uma outra coisa que mostra se uma pessoa realmente tem cuidado com aquilo que ela possui, cuidado com a própria imagem, procura sempre o melhor ou não. Uma caneta. Exatamente. A caneta, muitas vezes, é um símbolo que mostra se aquela pessoa quer o melhor para ela, se ela valoriza aquilo que ela tem ou não. Imagina um grande empresário, um grande empresário que pega uma caneta falhando, uma caneta, aquelas canetas de brinde e que ele fica tentando escrever e não consegue escrever. Ele guarda a caneta, a caneta está soltando tinta. Você passa a ter um decréscimo de confiança naquele empresário por conta de um detalhe muito, muito simples. A caneta que ele está usando, assim como os sapatos que ele está usando. Uma caneta gera muita credibilidade e muitos empresários ignoram esse fato. Agora, imagina que você tenha uma caneta que todos observem, que entendem, todos não, quem entendem, as pessoas que entendem dos códigos, quem entende dos códigos, os códigos da credibilidade, os códigos do poder, os códigos da força, os códigos da excelência, da perfeição, da qualidade, olhem para você e percebam, por causa daquela caneta, eu sinto que ele é uma pessoa conectada com qualidade. Eu sinto que ele tem perfeição, ele gosta da perfeição por causa de uma caneta. E existe uma caneta, talvez você já conheça ela, que ela traz todos esses códigos, principalmente o código do poder, mesmo que você não aparente. Sabe aquele terno com um excelente corte? Aquele terno que quem entende terno fala, esse terno deve ter custado pelo menos uns 40 mil reais, mas não tem marca, quem não conhece, simplesmente não detecta, quem conhece, percebe. E vou mostrar para você uma caneta, que é justamente uma caneta que mostra esse seu gosto pela excelência, que é essa caneta aqui. Primeira coisa, marca Mont Blanc, todo mundo conhece Mont Blanc, mas o que poucas pessoas sabem é que esse modelo de Mont Blanc é um modelo exclusivo. Você não encontra uma Mont Blanc vermelha por aí, é um modelo exclusivo. É um modelo de Mont Blanc que faz com que você seja percebido não como uma pessoa que ostenta, mas como uma pessoa que tem o gosto pela excelência. essa caneta, ela transmite credibilidade. Agora, quanto que vale para você uma caneta que nas suas mãos transmitirá credibilidade e fará com que o empresário que está à sua frente, talvez numa negociação, talvez num contrato, ele assine com você um... Talvez falte só um detalhe para ele decidir se ele vai assinar com você ou não, e aí você puxa essa caneta, assina um contrato e a partir daí ele fala, esse cara sabe o que é bom, e daí ele assina o contrato também, por causa de uma caneta. Quanto que isso representa para você? Quanto que vale você estar, você ser percebido como uma pessoa de poder, mas uma pessoa discreta, uma pessoa que não ostenta? Quanto que vale isso para você? Quanto que vale isso na sua imagem? Quanto que vale isso ao longo dos próximos 10 anos? Que é o que uma caneta Montblanc dura? Dura mais do que isso, na verdade. Canetas Montblanc passam de pai para filho. Quanto que vale isso para você? O valor é muito maior do que o preço de uma caneta. Muito maior do que o preço. Quanto que vale pelos próximos 10 anos você ser percebido por causa da sua caneta como uma pessoa de poder? Quanto que vale isso? Quanto que isso trará para você de bons contratos, de bons contatos, de um networking poderoso, de pessoas apresentando você? Quanto que isso vale? Eu tenho certeza que vale muito mais do que o preço de uma Montblanc. Uma Montblanc, obviamente, ela não é barata. Ela não é barata. Ah, Conrado, eu quero comprar a Montblanc por 200 reais. Não, você não vai conseguir. Por 500 reais. Não é uma boa. Não tem como. Porque a Montblanc não é para todo mundo. Ela não é para todo mundo. Se você compra uma caneta barata, aquela caneta que falha, aquela caneta de brinde, todo mundo pode ter. E aí você não se distingue. Você não se distingue da massa de pessoas. Mas grandes empresários, grandes contratos não são assinados com qualquer um. São assinados com pessoas que se distinguem da massa. Pessoas que chegaram lá. Pessoas que mostram que chegaram lá, mas sem ostentar. Simplesmente puxando uma caneta do paletó e assinando o contrato. Quando você mostra que você não é apenas mais um, você deixa de ser apenas mais um. Porque quem considera você como mais um ou não é quem é o outro, quem olha para você. É quem percebe nos detalhes, nos detalhes, não na ostentação, nos detalhes, quem você de fato é. Então, eu não estou apresentando aqui uma caneta. Eu estou apresentando um símbolo de poder. Eu estou apresentando uma ferramenta para que você se distingua da massa. Para que você, de fato, saia do lugar comum. Para que todos que observarem você com essa caneta saibam que você não é qualquer um. Porque você chegou lá. Porque você admira a excelência, você admira a perfeição e você luta por ela. E você se valoriza. Porque quem tem uma Mont Blanc é uma pessoa que se valoriza. Não é uma pessoa que aceita qualquer coisa. E se você não aceita qualquer coisa, você não aceita qualquer funcionário, você não aceita qualquer acabamento do produto, você não aceita qualquer cliente, você aceita só o melhor. Essa caneta representa tudo isso. Quanto que vale ela para você? Eu fiz uma outra comunicação. Não foi a comunicação de Tá aqui a caneta, R$1.500, vai lá e compra. Não, não é isso. A maior parte das empresas faz a comunicação de Tá aqui o meu produto, custa tanto, vai lá e compra. Mas aquelas empresas que realmente crescem, elas entendem que não é o produto que o consumidor quer. Ele quer o estado emocional que o produto traz. Quando você compra uma Mont Blanc, ou quando você compra um Apple, ou quando você compra um Bentley, você não está comprando um carro, não está comprando um notebook, não está comprando uma caneta. Você está comprando todo o estado emocional que aquilo te traz. O empoderamento que aquilo te traz. A sensação de poder, de status que aquilo te traz. A sensação de ser uma pessoa inovadora, antenada que aquilo te traz. É isso que você está comprando. Você não está comprando uma caneta. Porque se você está vendendo um produto e você acha que a pessoa está comprando um produto, você está perdendo ou concorrendo com todos os outros produtos. Com todas as outras empresas que vendem produtos. Mas quando você vende um estado emocional, aí sim você se distingue. Isso não tem a ver com o produto. Tem a ver com aquilo que você fala a respeito do produto. Tem a ver com o script de vendas. Tem a ver com a comunicação. Tem a ver com os argumentos. Tem a ver com o estado emocional que você instala no teu comprador. Aí sim, ele vai entender que não é um produto que ele está comprando. Ele está comprando aquele sentimento. E se ele está comprando aquele sentimento e nenhuma outra empresa consegue entregar aquele sentimento em forma de produto, mesmo que seja muito parecido com o seu, ele vai comprar esse sentimento de você e não da outra empresa. Porque a outra empresa não consegue oferecer isso para ele. Entendeu? É isso. Entendeu? Não saiu.